Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui Me falaram de um lugar, onde o rei dos reis está a reinar Onde o Todo-Poderoso está, assentado em teu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei cantar Quando eu passar os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar 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 Pois riqueza é o que não falta Pois coroa até teremos Ali Voaremos com os anjos Voaremos com arcanjos Onde livre Onde livre viveremos E pra sempre então diremos Santo, santo, eu irei cantar Quando eu passar Quando eu passar os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar E nunca mais voltar Em louvor